Êêêêêêêêêêêêêêê eleiam Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê bh. V. downstream Hey terroristas! Eu ser Barack Obama e eu ter o sonho de destruir vocês Yes, We can Fiz um bom negócio. Bumbumbumbumnegocio.com Já explodiu. Wilson! Wilson! Pois não. Pega-me waifus e um suco de laranja. Sim, sim. Pouco os seus. Uh! Teatro do SOSC apresenta Grupo Rola Apresentando o espetáculo Sons de Merda Dias 30 e 31 de fevereiro, no Teatro do SOSC Teatro. A gente não tá nem aí. Um homem. Um destino. De Alfred Hitchcock. Um corpo que cai. Breve nos cinemas.